Música Pode ser difícil de imaginar, mas as coisas nem sempre foram boas para a Disney. Depois da morte de Walt Disney em 1966, a empresa começou a perder direção e força. A Aristogatos e as novas muitas do Ursinho Puff, sim, o Ursinho Puff ainda não era Poo e a Sininho ainda não era Tinkerbell. Eram filmes que perdiam força e eram esmagados nas bilheterias por contatos imediatos de terceiro grau e Star Wars. Mas se os anos 60 e 70 foram ruins, os 80 foram ainda piores. O terrível Caldeirão Mágico marcou o fundo do poço e o início de uma reestruturação da empresa. Reestruturação que começou a dar frutos com a Pequena Sereia e em seguida com a Bela e a Fena. Música Então imagine ser uma criança crescendo no começo dos anos 90 nessa nova era da Disney. As fitas começavam mostrando o maravilhoso mundo Disney. O sonho de qualquer um era ir para lá. O Walt Disney World Resort na Flórida tinha 7 praias e 8 discotecas. Mas como era muito caro e difícil, a gente aceitava a coisa mais próxima. E foi aí que a Disney e a Capcom se juntaram na adaptação de um dos meus filmes preferidos. Aladdin. Aladdin foi o primeiro filme que abraçou totalmente a nova cara da Disney. Foi baseado em uma das mais tradicionais histórias já escritas, mas sob uma ótica que parecia de uma criança que acabou de comer um quilo de dadinha. Eram centenas de citações de cultura pop que não entendíamos direito. Uma série de músicas grudentas e uma história simples, mas divertida o suficiente para nos fazer ver de novo, e de novo, e de novo, até que todas as falas ficassem grudadas no nosso cérebro. E não, não estou exagerando. Oi! Dez mil anos me deixaram com um bruto torcicolo. Senta aí. Ah, uau! Como é gostoso ficar fora daí! De onde é que você vem? Qual é seu nome? É, Aladdin. Aladdin! Olá, Aladdin, que bom te ver por aqui. Posso chamar de, oh, talvez só Dinho, ou então Vendidinho. Vendidinho. Mas será que a empresa que criou Mega Man e Street Fighter, e que já tinha trabalhado nas incríveis adaptações de DuckTales e Tico e Teco, me deixaria na mão? Minha empolgação era enorme! Finalmente ia poder ir para as Arábia, voar no tapete mágico, lutar com os soldados do Jafar. Será que Gênesis é tão legal, mesmo sem o timing do Robin Williams? Logo na tela de abertura, a Capcom mostrava que estava séria. E olha esse dedo do gênero! Para uma criança facilmente impressionável, isso já era um bom sinal. E olha essa música! A primeira fase se passa exatamente como no filme, no mercado, com Aladdin e Abu brigando contra os soldados do sultão. O mais clássico jogo de plataforma. Pule na cabeça dos inimigos e pronto. Qualquer um que já jogou Mario sabe o que fazer, não tinha como errar. Para quem estava acostumado a esmagar Goombas no Super Mario World, pular na cabeça dos inimigos, dar um mortal e cair em pé, acompanhada do seu fiel macaco escudeiro, era incrível. Eu amo Mario, mas a sensação de detonar inimigos nesse jogo era mil vezes mais legal. Por algum motivo eles acharam que a cena do Aladdin roubando uma maçã no filme virou uma característica. Eu nunca entendi, mas não dá para reclamar, porque é legal ficar jogando maçã nas pessoas. Arthur! O que? Arthur! Arthur! Fala! Arthur! O que? No final de cada fase, se você pegar seus caras velhos, você recebia uma roda com um gênio e a chance de girar a roleta e ganhar vida, desenergia e contínios. O mais legal é que era uma citação à aparição do gênio no filme, quando ele faz mil referências a game shows. E essa parte do filme vocês já sabem que eu sei de core, então também não tinha como errar nessa escolha do pônus. Logo depois do fim do mercado, o jogo pula para quando Jafar, fantasiado de prisioneiro doido, convence o Aladdin a resgatar a lâmpada na caverna do tesouro. O Aladdin aparece dentro da caverna para saltar em muitas, mas muitas, estalactites. Essa fase da caverna está longe de ser chata, mas também não chega nem perto da empolgação do mercado. Em compensação por saltarem tantas estalactites e estalagmites, o Aladdin merece uma medalha de ouro na modalidade salto ornamental. Chupa, Diego Hipólito! E o Aladdin deveria tomar mais cuidado e não ficar comendo pães e frangos largados numa caverna. Quem sabe há quanto tempo eles estão aí. Mas é no final da caverna que chegamos no momento mais sonhado por qualquer jovem fã de Aladdin. O tapete. E é a última vez que sorrimos. A fase do tapete era quase impossível. Com reflexos de criança, era tentativa atrás de tentativa, atrás de tentativa. Ou a lava te pegava, ou você acertava o teto. O jogo era impiedoso, a velocidade aumentava, a tensão crescia, a caverna encolhia, parecia impossível. Eram contínuos gastos, pés foram decorados, mais tentativas. Tem gente que até mordia o controle de supernés de tanta raiva. Sério? Verdade? Até que um dia... Passei! Passei! E se a sensação de vitória não fosse o bastante pra você, depois começava a fase LSD no café da manhã. A fase do gênio, em que tudo era gênio. Você saltava em nuvens com a cara dele, se pendurava em balões dele. Das coisas que eles fizeram diferente do filme, essa foi uma das melhores. Até as plataformas do gênio se mexem quando você sobe nelas. Eu tenho quase certeza que essa fase foi feita depois de alguma festa no estúdio da Capcom. Depois que os caras viram o esboço do filme pela 90ª vez, enquanto secavam garrafa atrás de garrafa disso aqui. E eu devo dizer... Meu trabalho! Ela é uma das fases mais divertidas e criativas, e consegue resumir incrivelmente bem a insanidade que é a personagem do gênio durante o jogo. Se a gente não tinha piadinhas com referência à cultura pop como no filme, nós tínhamos isso. Uma troca justa. Depois disso é a entrada no castelo, que é uma mistura das cavernas com os inimigos do mercado. Mas eu gostava de chamar de fase antes do tapete. E essa era a fase mais legal. Era uma fase bônus que tocava uma versão mídia de O Mundo Ideal Era quase impossível jogar e não cantar junto. E eu preciso dizer, para uma adaptação de Super NES, essa cena passa muito bem o sentimento de alegria e encantamento que o filme mostrava. A trilha, a animação do tapete, as nuvens, as estrelas cadentes ao fundo. Mas toda essa beleza ia para o espaço na fase seguinte. De volta ao palácio, tudo agora pertence ao Jafar e os soldados estavam mais loucos do que nunca. Além disso, estão lá os malditos pássaros no jarro. Isso mesmo, pássaros no jarro. Que atrapalhavam todos os seus saltos. Mas depois de todas as frustrações e de uma última fase constantemente bloqueada por chamas, finalmente você chega ao Jafar. No começo ele joga o cetro, você precisa escapar do raio, saltar em cima e pular na cabeça dele. Em seguida ele joga os malditos pássaros no jarro e depois uma série de raios. Ele repete tudo isso até você acabar com ele. Mas como todo chefe, você tem uma batalha final. E é nela que o Super Nintendo chega ao limite. Se já não bastasse o cenário em movimento, o Jafar versão serpente cospe pedras nas quais você precisa saltar e só então terá altura para acertá-lo. Até aí tudo bem, já fiz isso mil vezes. Mas o Super Nintendo começa a convulsionar tanto, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que você dá cada salto rezando para ele não ter um ataque epilético e ir parar na UTI dos videogames. Isso existe? Depois disso deveria existir. E depois disso chegava o fim do jogo, o que inclusive contava com a mesma piadinha do gênio indo para a Disney. Como ele ia para a Disney saindo de Agrabah em 1700, eu nunca entendi. Mas ele era um gênio, né? Ele devia ter um desconto na Tia Augusta para ir para o Walt Disney World Resort na Flórida e aproveitar as oito discotecas. E esse é o Aladdin para a Super Nintendo. Se não é uma das adaptações mais fiéis, é pelo menos uma das mais divertidas. Ao contrário da versão de Mega Drive, Nintendinho, Game Gear e Master System, essa foi feita inteiramente pela Capcom. E isso fica visível na dificuldade impiedosa de diversas fases. Ele segue a linha oriental da Capcom, que vem desde Mega Man, com poucos checkpoints e aprenda com seus erros, em que a única maneira de conseguir passar é decorando o caminho. Infelizmente, como menina, sempre foi uma frustração enorme o fato da Jasmine só aparecer na fase do tapete. Teria sido legal jogar com ela ou com o Hajar, até porque ela é responsável por tudo que acontece no filme depois da sua fuga do palácio. Mas não dá para ter tudo, né? Afinal, ainda não vivemos num mundo ideal. Não vivemos num mundo ideal. Não vivemos num mundo ideal.